Uma homenagem emocionante foi votada na casa, nomear o estacionamento do aeroporto com o nome de Magnus Bueno Padilha, um piloto jovem e talentoso cuja carreira foi tragicamente interrompida. Sua história como instrutor de voo e seu impacto na comunidade de aviação local são lembrados com carinho e respeito nessa iniciativa. Se desprenda um pouco nesse sentido, entrega ele direitamente para Deus para você voltar a entender o que Deus tem de bom na sua vida. E com esse trabalho seu, você pode ajudar muitas mães, muitos pais, muitas pessoas para frente. Que você é um exemplo de vida, que você tem isso, que você pode retribuir para as pessoas. E agradecer você especialmente por ter dado essa oportunidade do legado do Magnus Continua. Foi de fato um jovem que fez muito pela aviação, deixou o DNA dele na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, e por isso nós somos gratos a você.